O Direito de Nascer O Direito de Nascer é uma novela escrita por Talma de Oliveira e Teixeira Filho, baseada no original de Félix Gagné, com direção de Lima Duarte, José Parise e Henrique Martins. Exibida pela TV Tupi de São Paulo e pela TV Rio, às 9h30 da noite, de 7 de dezembro de 1964 a 13 de agosto de 1965, em 160 capítulos. Sucedida pela novela O Preço de Uma Vida, também de Talma de Oliveira e Teixeira Filho. Sinopse Cuba, início do século XX, a jovem Maria Helena, filha de um dos homens mais poderosos de Havana, Dom Rafael Zamora de Juncal, está apaixonada por Alfredo Martins, filho do inimigo de seu pai. Os namorados se encontram às escondidas e a única pessoa que sabe disso é Dolores, confidente de Maria Helena e empregada dos Juncal há anos. Maria Helena revela que Dolores já desconfiava e engravidou de Alfredo. Alfredo não aceita um filho e sugere aborto, mas Maria Helena quer ter seu bebê. Dom Rafael, revoltado ao saber da gravidez, obriga o rapaz a casar-se com sua filha, mas ela não o aceita. Maria Helena é então mandada, juntamente com Dolores, para uma fazenda onde ninguém poderá descobri-las. Nasce um menino, mas Dom Rafael ordena que um empregado mate o bebê. Dolores resgata a criança e foge. Maria Helena volta para casa inconformada com o ato de Dolores. O tempo passa e ela é cortejada por Dom Jorge Luiz Belmonte, uma das maiores fortunas de Havana. Porém, Jorge Luiz rompe com Maria Helena quando ela lhe revela que é mãe solteira. Irado, Dom Rafael abandona a filha na porta de um convento. Já freira, Maria Helena nunca esqueceu o filho que lhe fora tomado dos braços no nascimento. Dez anos se passam. Por uma coincidência, Jorge Luiz se encontra com Albertinho, que lhe presta um favor. Nasce uma amizade e o rapaz o convida para sua casa. Convivendo com ele e mamãe Dolores, Jorge Luiz começa a desconfiar que ele é filho de Maria Helena. Sem revelar nada, Jorge Luiz acompanha o crescimento e banca os estudos de Albertinho. Anos depois, Dom Rafael sofre um acidente grave, precisando de uma transfusão de sangue. Albertinho, já médico formado, ouve notícia no rádio, se oferece como doador e salva a vida do homem, sem saber que ele é seu avô. Grato, Dom Rafael permite que Albertinho namore sua neta. Isabel Cristina, sem desconfiar que ele é, na verdade, o neto que um dia o renegou. Um grande sucesso popular. Essa versão brasileira de um texto cubano foi o primeiro marco da teledramaturgia nacional. O original foi escrito por Félix Gagné em 1946 para o rádio, tendo inclusive sido adaptado por várias rádios brasileiras. É sempre lembrado por ter os ingredientes necessários para chegar às emoções do ser humano. Sua história, por incrível que pareça, não apresenta nenhum mistério que ao telespectador só soberá o final. Ao contrário, o público é quem sabe de tudo. Os personagens em cena se entrelaçam sem conhecer suficientemente para admitir seus laços familiares. A expectativa se restringe em ver a reação de cada um ante novas revelações. Somente a boa história veio a questão da maternidade fora do casamento e do aborto. Temas considerados tabu na época. Antes da apresentação, na TV, o direito de nascer já havia sido sucesso no rádio. Em São Paulo, por meio da rádio Tupi, em 1952, com Walter Foster, Albertinho de Monta, Guilomar Gonçalves e Mamãe Dolores e Iara Lins Maria Helena, Heitor de Andrade e Dom Rafael e Norma Lopes e Isabel Cristina. No Rio de Janeiro, também na década de 1950, na Rádio Nacional, tendo a voz do protagonista Albertinho Limonta, sido interpretada por Paulo Reacindo. Nos anos de 1960, as transmissões não eram em rede simultânea e a TV Tupi ainda não era uma cadeia de televisão. A Tupi de São Paulo era independente da Tupi do Rio de Janeiro e havia uma rixa entre as duas estações. Essa divergência gerou um fato curioso. O Direito de Nascer era produzida pela TV Tupi Paulista e como o diretor da Tupi do Rio não queria prestigiar os programas realizados em São Paulo, a Tupi Carioca se negou a transmitir a novela. A atração foi então apresentada pela TV Rio, pela qual conquistou o maior sucesso e levou os índices de audiência da emissora nas alturas. Segundo Daniel Filho, em seu livro Circo Eletrônico, a ideia de levar o direito de nascer para a televisão partiu de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que entrou em negociações junto com Walter Clark com o autor cubano Félix Gagné, que estava no México. A atriz Lercy Gonçalves viajou com os dólares costurados no seu casaco de pele e de lá trouxe os textos originais. A trama inicialmente foi oferecida à TV Record de São Paulo, que não se interessou, pois estava focado nos festivais de música brasileira. Mas Cassiano Gabus Mendes, diretor da TV Tupi, aceitou produzir a novela para exibição em todo o Brasil, deixando a Praça Carioca para a TV Rio. O último capítulo, exibido no dia 13 de agosto de 1975, foi um acontecimento bastante marcante. No ginásio do Ibirapuera, dez pessoas se reuniram para ver os atores da novela principais num espetáculo que se refitiu no dia seguinte no Maracanazinho, no Rio de Janeiro. A multidão em couro gritava em uma espécie de neurose coletiva os nomes de Mamãe Dolores, Maria Helena e Albertinho Limonta. Nesse tumulto, a atriz Guilupi chegou a desmaiar ante a emoção. Na verdade, nenhum ator brasileiro em qualquer época tivera as honras de tanta ovação. A fonte é o livro Memória da Telenovela Brasileira de Ismael Fernandes. Também houve festa de encerramento da novela no Mineirão em Belo Horizonte, onde uma tropa do exército teve que proteger o elenco do ataque de fãs histéricos. A fonte é o livro Almanac da TV de Bria Brown e Richa. Após a novela, a atriz Guilupi, durante um tempo, assinou o nome de sua personagem em O Direito de Nascer, Isabel Cristina. Cassiano Gabus Mendes contava que Luiz Gustavo deveria ser Albertinho Limonta, mas o ator achou uma novela muito mexicana, muito lacucaracha, da vida com mais de 200 capítulos, longa demais e chata. E pediu para ele o elenco de Tereza, futura atração. Foi um erro da minha parte porque foi um grande sucesso. Com isso, Hamilton Fernandes, que deveria atuar em Tereza, virou Albertinho Limonta e foi um grande sucesso em sua carreira. O novelista Teixeira Filho só participou da feitura dos 15 primeiros capítulos da novela. Diante da insegurança política no Brasil da época, o começo da ditadura militar teve de se exilar na Argentina, onde passou um período de seis meses. A novela foi um grande sucesso de público e crítica, até hoje, que seria visto depois. O Direito de Nascer abriu caminho também, para que a partir daí as emissoras passassem a ver as novelas, até então um produto de menor qualidade, com olhos grandes. Todas as demais emissoras que investiram em novelas, produziram enormes sucessos. O Direito de Nascer teve dois remakes no Brasil, o primeiro foi produzido pela própria TV Tupi, em 1978, com Eva Vilma e Carlos Augusto Strasser, vivendo Albertinho Limonta e Maria Helena. O segundo foi gravado em 1997 e exibido em 2001 pelo SBT, com Guilhermina Gili e Jorge Pontal como protagonistas. Em 1983, o SBT havia apresentado uma versão latina da história, produzida pela mexicana Televisa, com a estrela Verônica Castro no papel de Maria Helena. O Direito de Nascer, um marco da história das teledramaturgias brasileiras, que entrou para a história da TV. Um texto que veio do rádio e que mudou a forma com que as emissoras vissem as novelas até então, como uma fonte inesgotável de investimentos e audiência. A novela que deu origem a todos os sucessos que vimos ao longo desses quase mais de 70 anos de TV no Brasil. Comente, curta e compartilhe. Se inscreva no canal. Participe do Lupo Márcio TV Novelas aqui no YouTube.